Eu levo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Eu levo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Meu socorro vem de ti Minha alegria vem de ti Minha salvação vem de ti Tu és o meu Senhor És o meu Salvador Meu socorro vem de ti A luz do meu caminho vem de ti Minha salvação vem de ti Tens o meu coração seguro em tuas mãos Eu levo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Eu levo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Meu socorro vem de ti Minha alegria vem de ti Minha salvação vem de ti